Quem não gosta de se sentir importante? Todos nós, né? Isso é uma necessidade básica, que ela só não é mais importante do que o comer, aquelas necessidades de sobrevivência mesmo. Mas eu tô falando isso aqui pra você porque nessa necessidade de se sentir importante é onde nós desejamos ser agradáveis pra outras pessoas. E quando a gente quer se tornar agradável pro outro, a gente não deve colocar o foco só naquilo que nos interessa. Na verdade, a gente tem que colocar o foco naquilo que é interessante para o outro. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, porque quando eu li esse princípio, e é um dos princípios, é o quarto, né? Na verdade, ele começa já no capítulo segundo, então é o primeiro princípio do capítulo segundo aqui, do como fazer amigos e influenciar pessoas do Day ou Carnegie, é uma leitura obrigatória, na minha opinião, tá? E a história que aconteceu comigo foi a seguinte, eu peguei esse princípio e eu falei assim, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E aí, só coloquei essa pergunta e fui pra minha rotina, fui fazer meu exercício físico que todos os dias eu faço, nesse dia eu fui pra academia, e eu cheguei lá e o meu treino tinha vencido, tá? Só que a professora que tinha montado meu treino, ela não tava mais naquela academia. Então eu ia ter que falar com uma nova profissional que eu ainda não tinha me conectado, que eu só tinha visto de longe, a gente não tinha nem se conversado, nada, eu não tinha causado nem boa impressão, nem ruim, e assim, a gente não tinha aquela conexão, e eu sabia que isso ia acabar exigindo um pouco dela, porque ela ia ter que montar meu treino, ela não me conhecia, e pra que eu tivesse um bom resultado, eu precisava desse bom contato, né? Pelos princípios que eu já tinha lido. Falei, hum, aqui tá a oportunidade de eu me tornar interessante pra essa pessoa. Eu precisava me tornar interessante, porque eu sendo interessante pra ela, ela ia ficar mais empolgada em me ajudar. Ela ia me ajudar de qualquer jeito, se ela estivesse fazendo o bom papel dela de profissional, né? Como obrigação, mas poderia estar além. Então é aqui que eu quero colocar pra você o grande diferencial, tá? Porque assim, um bom profissional, ele vai fazer o que precisa ser feito. Independente se ele foi com a cara do cliente ou não, tá? Aquele profissional que não é tão bom, vai se deixar levar pela primeira impressão, e talvez acabe tornando as coisas mais difíceis. Eu não tenho como saber como que é o outro do outro lado, eu não conheço a pessoa, né? Eu não tenho nem o direito de julgar, mas mesmo se eu julgo, eu não tenho como saber essa resposta, se a pessoa é um bom profissional, se não é. Então o que está na minha mão é eu fazer o meu melhor pra que eu me torne interessante. Porque assim eu sei que o resultado vai vir melhor, tá? Então esse é o ponto-chave que nós vamos falar aqui. Pois bem, então eu consegui ali uma oportunidade de colocar em prática este princípio de se interessar verdadeiramente pela pessoa, que é justamente o que faz você se tornar interessante. Então anota isso. O que é que faz você se tornar interessante? Pro teu marido, pra tua mulher, pros teus filhos, pros teus amigos, pro teu chefe, pros teus colegas de trabalho, pra qualquer pessoa, pros teus clientes. O que é que faz você se tornar interessante pra eles? Que eles queiram fazer mais negócios com você? Que eles queiram passar mais tempo com você? Conversar com você? Que você fale dos interesses deles. Que você fale sobre coisas que interessam a eles. Isso é tão importante, tão verdadeiro, que foi utilizado por alguns presidentes dos Estados Unidos, dentre eles o Theodore Roosevelt. Foi um cara que ao longo da carreira dele não foi sempre simpático, não, tá? Mas ele desenvolveu isso e foi muito do que ele conseguiu de resultados foi através dessa mudança que ele teve com as pessoas, né? Nos relacionamentos. Então, esse fato de você se interessar pelo outro significa o quê? Então agora eu vou te contar minha história. Bom, eu cheguei pra ela e o primeiro princípio que eu usei, que foi um outro, que eu até já coloquei aqui pra você, que o nome da pessoa é o som mais doce que ela pode ouvir em qualquer língua. Então quando você fala o nome da pessoa, sabendo do valor que ele tem, não assim, tipo assim, ó a Flam, né? Não é um tom de voz desleixado, um tom de voz largado, de superioridade, não. Se você sabe que o nome da pessoa é o som mais doce pros ouvidos dele, em qualquer língua, então você usa disso pra tua primeira impressão, pro teu primeiro contato. Eu tinha o nome dessa pessoa, porque tava ali na minha ficha. E aí, se eu não tivesse também, ia atrás de perguntar. E eu cheguei e eu falei o nome dela com um sorriso no rosto. E mesmo que eu estava usando máscara, quando você fala com um sorriso, as tuas palavras saem como se você estivesse sorrindo. Você fizer isso no telefone vai dar certo. Se você fizer isso, né, em qualquer momento que você esteja usando a sua voz, falando, sorrindo, o nosso cérebro percebe esse sorriso, né? Essa palavra sendo dita com docilidade. Então, sabendo dessa docilidade, eu apliquei isso. No primeiro momento que eu já joguei só essa palavra doce, eu já vi que ela me olhou com aquele impacto que eu queria. Ela foi receptiva. Ela se sentiu acolhida, ela se sentiu importante com a forma com a qual eu me direcionei a ela. Então, ali nesse primeiro contato, eu já tinha conseguido a atenção dela de forma que ela se sentisse importante. Veja, veja como que isso é crucial pra você. Eu não posso ter a intenção de eu me tornar interessante sem dar pra ela aquilo que realmente é importante. Ela tem que se sentir importante. Veja como que é bonito a gente pensar assim. Veja como que isso tem a ver com os nossos valores cristãos. Eu, tudo bem. Ah, Carol, você tem um interesse aí por trás, né? Tem gente que vai assistir o vídeo e vai falar, você tem interesse, você queria que ela te ajudasse. Não, eu queria, tudo bem, o serviço dela, mas eu quero que aconteça da melhor forma. E se eu posso contribuir com essa melhor forma, por que eu não vou fazer? E se isso vai fazer o bem pro outro, por que eu não vou fazer? E se a minha intenção é de fato fazer ela se sentir importante, por que eu não vou fazer? Entende? Não tem nada de errado nisso. Então eu coloquei aquela situação, eu vi que eu consegui o sorriso dela, ou seja, ela já tava melhor por causa disso. Já valeu. Independente do resultado ali da academia, já valeu. E aí ela se abriu, tanto que ela parou de fazer o que ela tava fazendo pra me dar atenção. Ali ela já demonstrou o interesse em me ajudar, em me acompanhar naquele dia e tudo. E ok, eu fui fazer meu primeiro exercício e eu vi que ela veio atrás e que ela ficou ali. Então eu vi que ela tava aberta pra uma conversa. E aí foi onde eu comecei a ver quais que seriam os interesses dela. Eu não tinha como saber, porque eu nunca tinha tido contato. E aí eu comecei, então, realmente perguntando, ah, eu tô fazendo o ângulo certo? Tá certa a minha posição? Eu me preocupo com o meu joelho, porque isso, né, eu tenho um pouquinho de problema no joelho e tal. E daí, nesse momento, foi um gatilho, ela falou, ah, eu também tenho um problema, só que no meu tornozelo. Eu falei, ah, pronto. Aí já é o interesse da área dela. Aí foi onde eu comecei a perguntar, falei, o que aconteceu com o teu joelho, com o teu tornozelo? Aí ela me explicou que uma vez ela virou, o que foi bem feio. E ela me contou, 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 e eu fiquei só escutando a história. Ah, e o que você tava fazendo nesse momento? Ela falou, ah, eu tava jogando futebol. Falei, ah, então, eu já sei que ela gosta de futebol, eu já sei que ela tem um problema ali, mas o fato é que ela se abriu, e nesse momento eu fiz o quê? Eu escutei aquilo que era de interesse dela. Eu, na verdade, não entendo nada de futebol, não entendo nada sobre articulações, essas coisas, mas eu me coloquei toda a ouvidos pra aquilo que era de interesse dela. Se ela tava interessada em falar da dor dela, do problema que ela teve no tornozelo, eu escutei, escutei com atenção. Escutei, assim, prestando atenção, entendendo que, nossa, como, né, como que isso pode ser um problema, como que você lida com isso hoje? Eu fui me interessando, tipo, pela história dela. E isso foi suficiente, sabe, pra ela se propor a fazer, a me acompanhar mais de perto, a revisar alguns exercícios ali comigo, sabe, a se colocar toda a disposição. Então, veja, é uma consequência, quando você trata bem o outro, que ele retribua. É uma consequência muito natural. Significa que todas as vezes isso vai acontecer? Não, né? E assim, agora, trazendo bem o lado cristão mesmo, foi até o evangelho recente, eu não sei quando você tá vendo aqui esse vídeo, mas a gente não tem que fazer só esperando algo em troca, a gente não tem que fazer só por aquelas pessoas que a gente sabe que vão retribuir, que sabem que vão fazer o bem de volta, que sabem que vão fazer também pela gente. A gente tem que fazer, inclusive, por aqueles que não vão dar nada em troca, né? E isso é o maior das recompensas que a gente recebe dos céus, né? Isso é o melhor, isso é ser cristão. Mas o fato é que, independente se você vai receber ou não, a tendência é que as pessoas na maioria das vezes retribuam. Não que isso vá ser o teu motivador, mas se você pode criar um ambiente melhor por onde você passar, se você pode fazer as pessoas se sentirem mais importantes com isso, se você pode, por mais que talvez no começo não seja pra você natural, mas que você comece a treinar isso, que isso desenvolva em você habilidades que são cristãs, isso não tem valor? Sabe? A gente não pode só olhar assim, ah, mas você tá fazendo isso pra conseguir algo. Isso é muito mesquinho. Sabe? Porque qual o problema de você ganhar algo em troca? Primeira coisa. Qual que é o problema de você ganhar algo bom em troca? Nenhum. É claro que isso não pode ser uma busca incessante. Tem pessoas que começam a ficar tão neuróticas nisso que elas só querem fazer pra receber algo em troca, e se eu não tiver algo em troca, eu também não faço mais. Aí se torna um problema. Entende? O teu objetivo final não pode ser o ter em troca. mas se você tiver em troca e se eventualmente você precisar, isso não é um problema. O problema é quando você faz isso ferindo valores, ferindo princípios cristãos, ferindo ética, causando mal para outras pessoas. Ah, eu tô fazendo isso pra que a pessoa me trate bem. Peraí, isso vai fazer mal pra outras pessoas? Não, então qual o problema disso? Sabe? A gente tem que questionar alguns padrões, porque é muito fácil a gente chegar e julgar. Muito fácil, sabe? Você me ver aqui e me julgar, eu te ver na rua e julgar, é muito fácil isso, a gente tem que lutar contra isso, sabe? Porque isso tá muito na nossa natureza. Então a gente só vê a pessoa e fala assim, ah, mas tá fazendo isso, ah, falando de tal, tá fazendo essa doação, mas é porque quer atenção. Filho, tipo assim, sabe? Olha, qual o problema da pessoa querer atenção? Não é o certo, tá bom, não é o certo, mas eu não vou ficar julgando, sabe? Não vai caber a mim julgar, porque é só Deus que conhece a intenção real daquela pessoa. Se isso for um problema, tá bom, vai ser entre ela e Deus, sabe? A gente tem que parar um pouco de julgar isso. Às vezes a gente vai, na maioria das vezes, a gente vai ter recompensas assim, imediatas. E fazer o quê? Recebe, sabe? Agora, se essa recompensa tua tá causando mal pra outro, aí sim a gente tem que cortar. É o que acontece quando há suborno, quando há privilégios que de repente pra ajudar alguém eu preciso prejudicar alguém, se isso está em jogo, opa, aí sim tem que ser evitado. Agora, se eu tô tratando bem alguém pra que essa pessoa me trate melhor, pra que a pessoa dê a atenção que eu preciso, não tem um problema nisso, tá? Então, muito cuidado com os julgamentos, né? que às vezes os julgamentos impedem a gente de viver de forma assim, livre, de forma próspera, no sentido assim, verdadeiro, no sentido de poder se realizar, de poder ajudar o outro, de ter essa troca. Essa troca, ela é muito constante, ela é muito real, sabe? Então, claro que a gente vai sempre buscar ir além, né? De fazer o bem até pra quem nos faz mal. Isso deve ser o nosso foco, isso deve ser o nosso crescimento, mas muitas vezes a gente vai fazer o bem pra quem também faz o bem pra gente, sabe? A gente só não pode, é só fazer assim. Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas do contrário, eu quero que você teste isso, tá? Faça essa experiência de falar sobre o interesse do outro. Fale com os seus filhos sobre o interesse deles, não fala só aquilo que você quer. Fala com o teu marido, com a tua esposa, sobre o que ele gosta, sobre o que ela gosta. Nem que você não goste, vai lá, lê alguma coisa a respeito e fala sobre aquilo. Sabe? Mostre interesse por aquele mundo porque você vai entrar no mundo da pessoa. Porque você vai conhecer um pouco mais da pessoa. Talvez você entenda até um lado dele que você não entendeu antes. É por isso que é tão importante e por isso que isso se conecta tanto, sabe? Aproxima tanto as pessoas. É importante a gente aprender isso. Pra que a gente possa até fazer um mundo melhor, isso é importante. Deixa aqui teus comentários. Eu sei que talvez muita coisa aí ficou na tua cabeça pra você pensar, então compartilha comigo e com outras pessoas que possam se beneficiar também. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.